Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar o tema no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção temas, aí tem várias opções, algumas opções você precisa comprar, ele mostra o valor, você pode escolher entre algumas opções, ele tem essa opção também de grátis, aqui ele mostra alguns temas grátis que você pode estar selecionando, também tem algumas opções, você seleciona o tema que você quiser instalar no seu smartphone, ele vai mostrar mais algumas fotos de como que é o tema, e se você gostar do tema e quiser instalar, você aperta em baixar. Depois que você baixar o tema, ele pergunta se você quer personalizar ou aplicar. Aqui em personalizar você pode escolher o tema na tela de bloqueio, tela inicial, ícones ou sistema, você pode desativar algumas dessas opções se você quiser, ou se você quiser você pode aplicar todas. Aí ele vai começar a aplicar. Pronto, já aplicou o tema, vou voltar para a tela inicial, e pode ver, mudou os ícones, mudou o tema, vou entrar aqui em configurações, aqui não mudou, mas eu vou travar o smartphone, vamos ver se vai mudar na tela de bloqueio, também mudou na tela de bloqueio, e essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode mudar o tema no smartphone Poco X5 Pro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, se você ainda não for, inscreva-se, ative as notificações, e caso você queira mudar o tema, voltar para o tema anterior, você segura na tela por alguns segundos, ele vai vir aqui nessa opção, você vem aqui nessa opção, aqui você pode vir na opção temas, você vem nessa primeira opção aqui, e seleciona a opção temas, ele vai mostrar alguns temas que você já utilizou, você pode escolher, e aqui você pode voltar para o tema anterior, e apertar em aplicar. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, pode ver, já aplicou o tema anterior. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.